Pessoal, então é o seguinte, quando a gente faz esse trabalho com atrativo, é muito importante que a gente tenha junto o monitoramento. Então a primeira coisa que a gente faz é monitorar a área e aí a constatação inicial de adultos, nós começamos o trabalho. E a ideia é fazer aplicações em faixa, porque todo atrativo não há necessidade que a gente aplique em ar inteiro. Então é importante que se tenha monitoramento, se faça aplicações e essas aplicações consecutivas para que a gente atinja realmente o pico de adultos. Porque em todo um ciclo de vida de um inseto, nós temos a fase de adultos, ovos e lagartas, certo? Ou vamos sair falando aí de lepidóperos, que é no caso o nosso subjetivo aqui. Então a ideia é a gente exatamente focar nesses picos populacionais de adultos para que a gente reduza essa população. Então esse atrativo, ele vem sendo aplicado juntamente com um inseticida, em uma dose muito baixa. Então esse impacto ambiental é bastante pequeno em relação ao que a gente possa imaginar e retira uma população de adultos que porventura colocariam ovos e aí dariam, vamos dizer assim, um processo de ataque nas plantas. Então é um trabalho bastante interessante que a gente tem desenvolvido junto com a empresa de Bytec e tem dado muito certo. Então é uma ferramenta hoje dentro do manejo que eu acho bastante importante que a gente possa adotar e levar também para os outros cultivos. Por exemplo, aqui nós temos o milho. Então, por exemplo, a ideia é nesse caso que a gente atinja uma população maior que nós temos aqui no caso, que é a espodóptero de perda, uma praga-chave da cultura, mas também é um atrativo que pode atrair muito helicoverpa. Então, dentro desse sistema produtivo nós temos milho, soja, tomate, o algodão. Então todas essas culturas podem ser beneficiadas com o uso desse atrativo. Então essa é uma ferramenta que eu acho que ela veio, deve ser mantida e o produtor deve adotá-la de uma forma a reduzir essas populações de adultos e automaticamente ele também vai reduzir o número de aplicações provavelmente aí. Mas é muito importante que a gente pense que não só o adulto, mas que a gente trabalhe com o adulto, eliminando uma parte dessa população, os ovos, trabalhando aí com os produtos biológicos que nós temos aí, parasitóis, que porventura venham a ser colocados, de alguns adultos que ainda possam ficar no campo e também do vírus. Nós temos aí também os vírus que podem ser utilizados. Então vejam, nós temos três ferramentas, três ferramentas importantes que podem ser utilizadas em todas as fases dessa praga. Então é isso aí, eu acho que é importante a gente continuar com o trabalho e que o produtor aí tenha sucesso nessa possibilidade de uso aí desse novo atrativo que vai ser lançado aí, que é o chamariz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.